Fala Ninja, beleza? Bem-vindo ao curso Proteus Era Ninja, seu clube de AVPL. Vamos mais uma dica de ninja. Aqui muitas pessoas ficaram me perguntando, por isso que eu postei aquele vídeo lá, como que eu abro esse projeto aqui dentro do SOP. Então, primeira coisa, você precisa ter o seu serviço aqui de pé, o REST. Se você não sabe configurar, eu vou postar depois uma aula aí que você configura, eu vou deixar uma configuração padrão aí para vocês, para facilitar bastante o nosso trabalho aí, tá? Gratuito para vocês aí do nosso canal, pode compartilhar, pode se cadastrar, fica à vontade, viu? Então, vem aqui, tá vendo? Eu tenho alguns produtos, eu tenho aqui meu Web Services, certo? Web Services RESTful, que é REST de REST. Então, tem que configurar. E quando a gente vai aqui na internet, eu tenho aqui meu localhost, lembra? Meu localhost, é a informação que eu tenho. E aqui eu tenho meu produtos, eu tenho o TOTS. E aí, todos esses daqui, já era uma dica de ninja aqui, todos eles são os padrões e a gente vai criando alguns aqui dentro. Então, eu criei alguns outros aqui e eu criei aquele meu produtos, né? Desde esse meu produtos, eu vou receber esse get desse produto aqui, eu vou ver mais detalhes dele, eu vou receber essas informações aqui, ó. Lembra, meu cprod.id, eu vou receber uma string desse valor, que é o que eu tô recebendo desse meu request aqui. Aí me perguntaram, como que abre esse projeto aqui? É bem simples. Eu vim aqui do REST, eu vou criar um novo projeto aqui dentro. Pra isso, eu preciso saber o quê? O caminho que eu tenho aqui, ninja. Né? Que caminho que eu tenho aqui? Eu tenho esse aqui, ó. Localhost REST, eu vou abrir com esse projeto aqui. Mas você vê que a gente tem, já é uma dica de ninja, também que a gente tem aqui, ó, index. Se eu abrir com esse index aqui, ele fala que não vai encontrar as minhas informações. Então, eu venho aqui, eu tiro esse index, que esse é o meu caminho. Você vai passar pro seu enter, pra ele dar um get aqui. E se eu tô fazendo um get, pode fazer um post, um put, um delete, que são os verbos do REST, mas daí é mais pra frente. Então, eu venho aqui, eu vou criar um projetinho. Pronto, criei o 5, já criei o projetinho da mesma forma que eu tinha antes aquele 4, tá vendo? Desta forma que eu fiz, que algumas pessoas me perguntaram como que eu fazia isso daí. Ok? É bem simples. Você só vai pegar essas informações. Mas mais pra frente, a gente vai tendo outras informações do REST aí, se você quiser, entra aí também pra nossa mentoria VIP, o seu projeto, pra eu acelerar a sua carreira aí. Ok? Até mais!